E aí ó, bom galera, aqui vamos, como é que né, jogar aqui mais 5 monstros e, aqui completei a ilha, né, de luz, se é assim né, enfim, aqui eu tava usando o fone aqui pra incluir, mas vamos ouvir aqui primeiro esses dois aqui, eu vou esquecer primeiro. Eu fiz ele primeiro, depois eu vou ver o outro, vamos ver, depois eu arrumo esse aqui, é, tá muito perto do outro, mas não vai fazer os bichos aqui, só vou fazer o daqui, pronto pra passar atrás. E aí Da horinha, agora vamos ouvir a Florespinha. Ó, 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 ó. Mas vamos ouvir a Florespinha agora. Tô muito bom, agora eu sigo a fone. E... Perdeixo de mim, tá? Sim, tá? E aí? 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 Tá muito bom esse som... Sabia o que podia fazer agora desse som aí dentro do fone... É, tá aí... Tá aí né? Eu vou dar só uma arrumadinha aqui né. rapidinho né? Tá Poder ver melhor os monstros Aqui é planta pança E sabugo Vamos ouvir agora o som completo Vamos ouvir agora o som completo Vamos ouvir agora o som completo Tá, eu entendi uma coisa Por que o meu sabugo não quer cantar ali? Será que ele buga com o bicho? Tá, eu entendi uma coisa 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 Amém.